Eu acho que tava uns 2 graus ontem à noite. Começou a chover e ficou muito frio. Rapaz, eu vou te falar que eu não dormi nada ontem à noite. Dava pra ouvir o barulho do vento e sentir a temperatura caindo. Tava um frio de gelar os ossos. A gente tem que resolver esse abrigo logo. Acho que tá na hora de começar a trabalhar no abrigo. É, olha, eu... Porque nesse ritmo a gente vai dormir no relento de novo. É, também acho, com certeza. Vambora, cara. Vamos fazer uma estrutura até aquela árvore ali, ó. Tá vendo? É. Vai ficar perfeito. Então, beleza. Vai, vamos nessa. Beleza. Ontem à noite, com as temperaturas super baixas, eu praticamente fiquei acordado a noite toda. O nosso maior objetivo e nossa tarefa do dia é construir um abrigo pro grupo. Eu vou pegar os troncos. Você vai começar a estrutura? Vou. Todo mundo aqui sabe o que tem que ser feito. Então, estamos dividindo tarefas e assumindo as rédeas da missão. Levamos o E.J. e o Steven pro outro lado do canal. Vamos pegar muitas folhas de palmeira. Max, o barqueiro, vai transportar as folhas de palmeira. Eu vou começar a puxar. Tá. Eu vou começar por essas aqui. E a Riley vai pegar as folhas de palmeiras do outro lado e levar pra nossa árvore. Ai, galera, eu vou colocar aqui, tá bom? Valeu mesmo. O Jeff vai pegar todos os troncos que vamos precisar pra estrutura do abrigo. E o Matt e eu vamos colocar os troncos pro teto pra finalizar a estrutura que estamos construindo. Vamos construir uma estrutura enorme pra abrigar nós, Seth. Todo mundo tá queimando de mil a duas mil calorias hoje. Mas a gente tem que fazer o que for preciso pra sobreviver e chegar ao último dia. Então, a estrutura Anhã tá indo bem. Ela precisa guardar muito calor. Precisa vedar bem o frio. E isso vai ser demais, porque... Como pode ver, tá muito frio. Fui. Isso, E.J., você conseguiu. É isso aí. É isso aí. Ficam umas quatro camas niveladas. Lá embaixo ficam três. A gente só precisa de uma, duas, três, quatro. Quando você chega ao nível das lendas, a engenharia pra construir um abrigo é de outro mundo. Eu peguei todas as vigas de suporte horizontal. São elas que vão manter todas as folhas de palmeira no telhado do abrigo, que é nossa principal fonte de impermeabilização. Coloca um pouquinho pra lá, porque tem muita sobreposição aqui e não fica sem folhas. A essa altura, não construímos mais abrigos de sobrevivência. Construímos casas. E somos muito bons nisso. Caramba, hein? Ficou muito bom. Olha só o tamanho do nosso telhado. É grande pra caralho. Ficou incrível. Os sete ralaram demais pra construir esse abrigo juntos, como uma boa equipe. Quem sabe um pouquinho mais pra baixo, hein? Eu sei, eu só vou prender aqui. Depois eu deslizo pra baixo. Isso, isso. Eu nunca vi um grupo em Largados e Pelados, a tribo, trabalhar tão unido assim. Logo no primeiro dia do grupo no desafio. Fechou. Coloca isso bem no meio e vamos acender uma fogueira em volta. Vem aí. Isso. Perfeito. Ficou maravilhoso. É a coisa mais incrível que já aconteceu num Largados e Pelados. Nós temos um fogo de trincheira gigante, com toras bem grandes, e vamos fazer uma cama quente de carvão. Usamos mais de 200 palmeiras gigantes e a temperatura aqui dentro tá subindo. Essa noite vamos ficar quentinhos e vamos nos manter mais secos e, bom, é isso. Nós não temos outra saída. Senão a gente não vai aguentar. Olha, esse sistema de alimentação por fogo é um tributo ao Gary Golding. Chamamos de sistema Golding de alimentação por fogo. Vai nos aquecer bastante. Caramba, bom trabalho, gente. Sério, eu tô impressionado. Tá absurdamente frio lá fora. Mas tá quente pra caralho aqui no abrigo. O Jeff é barulhento durante o dia e a noite. Que surpresa. Hoje temos céu azul e sol, hein? É. Mas eu vou te falar uma coisa, não tá quente? Tá muito frio. A gente construiu um abrigo incrível sobre o nosso carvalho antigo aqui. Grande o suficiente pra manter todo mundo aquecido e seco. Dormimos muito bem. E agora podemos nos concentrar pra colocar comida na mesa. É o 53º dia. Já faz muito tempo. E sabemos disso. Sabemos que tudo pode acontecer. Se não conseguirmos encontrar o que precisamos, vai ser decisivo pra gente saber se vamos sobreviver. Ainda tem muito trabalho a ser feito antes de a gente ir embora daqui. Porque a extração não vai ser brincadeira, viu? Ainda com uma semana de desafio e 11 quilômetros até o ponto de extração, os sobrevivencialistas vão precisar viajar para o Nordeste através de canais gelados para chegar ao seu destino final. Eu só falo uma coisa, não vai ser fácil. Não vai. Vamos detonar, galera. Pode apostar. Pode apostar. E aí